Na França, a campanha eleitoral do presidente Nicolas Sarkozy passa por um momento difícil. É que ele reconheceu ter concordado apoiar o líder líbio, Muammar Gaddafi, na construção de uma central nuclear na Líbia. A declaração foi feita há três dias do primeiro turno das eleições presidenciais. Sarkozy busca a reeleição, mas as pesquisas apontam a vantagem do socialista François Hollande. A disposição de Sarkozy em vender um reator nuclear à Líbia, em 2007, se converteu em um ponto negativo na campanha. Contraditoriamente, o presidente apresentou seu papel na derrota de Gaddafi como uma das grandes conquistas internacionais do seu governo.